Episódio da nossa série Mestre Pokémon, aonde eu, Skyzinho e Nhanhá, vai tentar ensinar pra vocês a como se tornar um mestre pokémon ou um derrotado. Um dos dois. E sem longa demora, um doido aí fez esse mapinha pra mim. Eu curti porque é melhor que usar aquele mapa estranho lá, que não era mapa. Mas se você quiser fazer um mapa pra mim aí, pode estar fazendo aí e mandando pra mim no Twitter ou no meu e-mail pra eu estar dando um olhar. Se quiser fazer tipo um mapa grandão assim, com tipo um laboratório, umas coisas bem loucas, enfim. Eu gostei bastante desse mapa aqui, até que é legalzinho, ele tem tipo eu dando aula aqui assim, achei mais engraçadinho. Mas, o que eu vou fazer nesse episódio? Antes de tudo eu quero saber se vocês querem que eu continue com isso. Obviamente, pra saber disso eu quero que vocês deixem aquele like bolado e comenta aí o que vocês querem que eu faça no próximo episódio. Não esquece de seguir a minha única rede social, que é arroba SkyUMS. É isso aí. É isso aí. É a minha única rede social, está na descrição. Belezinha? E vejam os outros vídeos do canal, porque eu estou postando dois vídeos por dia. E se continuar assim eu posto três e... um monte. Mas, enfim. Nesse episódio eu vou ensinar pra vocês algumas estratégias básicas e conceitos e papéis dos pokémons. Dos pokémons. No... No modo competitivo. Muita gente, às vezes, quer levar o pokémon no modo competitivo, porque é divertido. Eu sei que no Pixelmon, galera, não tem como testar 100% isso, porque são falhos. Nem todas as estratégias funcionam. Mas, enfim. Quem quiser jogar outro tipo de pokémon e lá tem alguma coisa competitiva, pode estar utilizando que muita dessa estratégia funciona muito bem. Primeiramente, vamos falar aqui sobre os itens mais básicos que existem nos campeonatos. Nos modos competitivos, enfim. Quando você vai batalhar com alguém. Tem o famoso Life Orb. Como é que funciona esse item? Ele te dá 30% a mais em qualquer ataque seu. Só que ele consome 10% da sua vida. A não ser que você seja um Magic... É, habilidade Magic Guard. Aí sim você não vai perder esses 10% de vida. Pra você saber a habilidade de um campeão. Você vem no status dele. No status não. Summary. E aqui vai estar a ability e a habilidade dele. Como você pode ver aqui. O Gengar tem a Levitate. Que ele não toma dano de Groundon. Que é de terrestre. E tem a famosa Leftovers. Que ela recupera o seu HP. Que acho que é 1 barra 14. É um HP razoavelmente bom. E não galera. Ela não diminui sua defesa ou algo do tipo. Tem a Black Glass. Que isso aqui é pra pokémon Dark. Que aumenta 20%. Normalmente como a galera usa bastante pokémon Dark. Porque é um pokémon bastante traiçoeiro. E ele tem golpe. Que se você trocar de pokémon. Ele vai te dar mais dano. Tem várias coisinhas que a galera chama de traiçoeiro. Então. Esse é um item muito bom pra estar usando. E tem um dos itens bastante famosos. Que é uma Berby. Nesse caso. Que tem duas. A outra. Esqueci o nome. Me perdoem. E eu também não consegui achar. Mas eu vou estar colocando. Acho que uma lista aí no comentário. De todos os itens competitivos que tem. Então dá uma olhadinha lá. Que tem os itens. E pra que ele serve. Mas a Slack Barrel. Como é que ela funciona? Quando você tiver com um quarto do seu HP. Ela vai ser consumida. E vai ativar. A gente vai que o Berby aumenta o seu speed. Muito. Muito. Se vira o demônio. Se vira o demônio. Então é muito usado em Lucario. É usado também. Até mesmo. Às vezes em Tiranitaria. Às vezes usa. Pelo defeito dele. Não ter um speed muito bom. Então tipo. Basicamente. É usado em pokémon lutador. Ou pokémon que precise de um speed. E tem a famosa Fox Ass. Que é aquele item. Que não deixa você tomar tíquel no primeiro turno. Aí também tem a Stoice. Cada Stoice aumenta 50%. Porém. Você só pode usar um golpe. Naquele turno. Até você trocar de pokémon. Ou ser derrotado. Enfim. Tem a Short Space. Que aumenta o seu especial ataque. Essa aumenta. Cada um aumenta 50%. Tá galera. Essa aqui aumenta 50% do seu dano físico. E essa aqui. 50% do seu velocidade de ataque. Essas aqui praticamente são os itens mais básicos que utilizam. Lógico que tem outros itens. Mas não entra no caso. Que é um pouquinho mais avançado. Aí eu terei que estar fazendo um outro tutorial explicando. Essas aqui são os itens mais básicos. Mas vocês tem certeza. Esses aqui são os itens mais básicos mesmo. Que eles utilizam em competitivo. Aí depende muito da sua estratégia. Do seu pokémon. Então vamos lá. Falar sobre algum outro tipo de pokémon. Esse vídeo aqui galera. Dá para eu dividir em duas partes. Porque dá para fazer muitas coisas nele. Mas isso aqui eu vou explicar mais uns conceitos. Um pouco mais básicos. Antes de eu ir para o duelo. E falando para o duelo. Cadê? O bichano que estava aqui. Eu tinha deixado um treinador aqui. Então bora para o que interessa. Vamos para a batalha. Que eu quero mostrar para vocês. Como que funciona o Battle Bass. Enfim. Vamos lá. Eu peguei alguns itens aqui. O Scope Lenin. Que aumenta o meu acerto. Em 10%. Se eu não me engano. E também os Left. Tover da vida. Vamos lá. Para usar a estratégia de Battle Bass. É bem simples. Você vai jogar o seu pokémon. Que está com essa estratégia. Aqui nesse caso. O meu Atokkiz. Você vai analisar. Se não vai levar hit kill ou não. Normalmente não. Porque eu estou aqui. Esse é um pokémon bastante forte. E já vou então. Me bufando. Tranquilamente aqui. Vou me bufando. Me bufando. Bem de boa. O que eu posso fazer também. É atacar esse Dragon Knight. Já que eu estou me bufando. Com o Neste Epload da vida. Isso aqui. Provavelmente eu posso até dar hit kill. Nesse Dragon Knight. Tranquilo. Ou não. Vamos ver. Vou usar mais. Vou bufar mais uma vez. São 4. Quanto mais eu conseguir melhor. Mas 4 é essencial. 4 ou 3 é o suficiente. Para você dar hit kill. Em praticamente qualquer pokémon. Beleza. Eu sou um Atokkiz. Que deu hit kill em um Dragon Knight. Nesse. Eu não sei se eu consigo dar hit kill no Metagross. Mas dificilmente. Capaz de. Ele não me dar hit kill. Isso é óbvio. Então eu vou eliminar ele aqui. Beleza. Mas eu quero mostrar para vocês. A potência de um Baton Bass. Como vocês podem ver. Se o cara não saber lidar. Já complica a vida. Aqui é um Glissor da vida. O que eu vou fazer. Vou vir aqui. Vou dar um Baton. Vou dar um Baton Bass. Vou trocar para o meu Gengar. Vou dar um Hypnose. Ele cai no sono. E eu dou um Dream. É um conceito muito estúpido. Utilizado isso. Na ma... Ó. Raikosa também. Raikosa eu dou um Hypnose. Ele dorme. Porque eu estou com um acerto muito alto. Dou um Dream. Beleza. Matei um Lendare com Oni Hit. Tem um Lakazan. Mesmo conceito. Ele usou o espelho. Mas ele vai cair no meu sono. E eu vou dar um... Não vou matar... Não. Não vou matar hit kill pelo fato. Enfim. Ele é um Lakazan. Cara. Agora um Lucario. Mesmo conceito. Cara. Isso aqui. É uma estratégia estúpida. De ser utilizado. É uma estratégia que os caras não saberem. Utilizar. Dá problema. Meu Hypnose não quer pegar. Vamos dar um Destino Bomber. Porque é bom você utilizar também. Quando você sabe que pode morrer. Pelo fato. Se você levar hit kill. O adversário também vai morrer. Entendeu? Então você dá um... Aí. Depois que você usar isso. E fica tranquilo. Porque se a sua Hypnose pegar. Você mata o cara. E se ele te matar. Você também mata o cara. Por isso que eu gosto do Geng. O Geng é um Pokémon muito bom. No meu ponto de vista. E basicamente. É essa a estratégia do Battle Bass. É um conceito muito simples. Você vai bufar um Pokémon seu. Você vai eliminar o Pokémon. Se está contra. Se for possível. Se você ver que não consegue. Ou se o Pokémon não for muito forte. Como a Toki Kiss. Porque a Toki Kiss. Querendo ou não. É um Pokémon que tem uma defesa boa. E um ataque bom. Você pode já transferir para o seu Pokémon. E fazer o que for. Isso aqui não funciona só com o Geng. Gatagarin funciona. Porque é Pokémon. Você pode usar. Tanto como um Glissor. Que bem precisa de Sword Dance. Então você pode pegar um Pokémon. Que pode utilizar o Sword Dance. E ficar se bufando. Ou um Pokémon que usa Dragon Dance. Que você pode ficar bufando. E transferir para um Pokémon que precisa. Tipo. Seasel. Um pouco. No que o inimigo pode fazer. Se você pensar nisso. Você consegue. Utilizar o Beton Bass. Porque assim que você trocar. De Pokémon. E dar Hit Kill no Pokémon dele. Ele já vai ficar assustado. Se você der Hit Kill no segundo Pokémon dele. Ele já vai perder o controle. Ele já não vai saber o que fazer mais. Normalmente acontece isso. Você ganha pelo psicológico da pessoa. Ela pensa. Pô. Eu tomei 2HQ. Né. 2HO. 2HQ. K. Oh meu Deus. Eu me lembro isso aqui. Então. Bom galera. Eu tive que relogar. Porque o treinador tinha sumido. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre o conceito básico. De cada Pokémon que está aqui. Vamos começando então. Para um Pokémon. Que nós chamamos Pokémon Sweeper. Que seria aquele Pokémon que tem a força bruta. Do seu time. Independente se ele é em ataque. Ou em especial ataque. Aqui eu vou usar um exemplo. O Gengar. O Gengar é um conceito de Pokémon Sweeper. De especial ataque. Pelo fato da potência bruta que ele tem. Eu já vou mostrar para vocês. A potência bruta que um Gengar tem ali. Para vocês começarem a entender mais. Então. Só lembrando. Quando alguém falar em Sweeper. É aquele Pokémon que tem a força bruta. Que vai devastar. 1, 2, 3 Pokémon. Se você não saber lidar com isso. Ele pode lidar com o seu time inteiro. Fácil e manda. Dando OHK. Para quem não sabe o que é OHK. É Oni Hit Okail. Okail. Que é Lockout. Entende? Porque quando vocês sabem Pokémon você não mata. Então não é Oni Hit Kill. É isso aí. Acho que vocês conseguiram entender. Aí tem o Revenger Killer. O que seria Revenger Killer? Ou a vingança. A revanche. Seja como vocês quiserem entender. Ele é aquele Pokémon que é basicamente um Sweeper da vida. Porém. Ele é aquele Pokémon que às vezes usa um item. O Choice. É... Aqui o Choice. Usa algum daqueles item que aumenta 50% do seu dano. Ele vai ter um golpe específico. Que ou tem uma alta velocidade. Uma alta força. Que ele vai entrar no campo para destruir. Aquilo que apresenta. É... Como pode dizer. Inimigo para o seu time. Que pode ameaçar o seu time. Normalmente é usado o Scizor. Porque ele tem uma força bruta com o Bullet Punch. Também tem o Pokémon Uau. O que seria o Pokémon Uau? O Pokémon Uau. Ele tanto pode ter como defesa. Como especial defesa. Mas não é tão alta essa especial defesa dele. Ou a defesa dele. O que eles tem de alto mesmo. É o seu HP. Os Pokémon Uau. É feito para destruir os Pokémon Sweeper. Pelo fato de eles terem um HP muito alto. Em torno de 700, 800 ou mais de HP. E fora os golpes. Que tem de diminuir status. E recuperar HP. Então ele é tipo. Um perigo para Sweeper. Aí também tem os. Uau Break. Que seria. Os Pokémon que quebra os Uau. São os Pokémon que praticamente. É um Sweeper da vida. Porém. Eles também são Uau da vida. Mais ou menos isso. Porque eles tem uma defesa básica. E um golpe bruto. Por que ele destrói os Uau? Porque os Uau. Eles basicamente. Sempre tem uma falha. Ou na sua defesa. Ou na sua especial defesa. E normalmente os Uau Break. Eles são balanceados nesses status. Eles tem uma boa. Um bom ataque. Um bom ataque especial. Então normalmente. São esses Pokémon. Feito para destruir os Uau. E também. Tem os Pokémon Tank. Que é um Pokémon assustador. Se você saber bem utilizar ele. Você vai precisar de. Normalmente um Pokémon suporte. Para estar ajudando o Tank. Porque o Tank. Ele tem. Um ataque muito bruto. Porém. Eles tem uma especial. Um. A velocidade de ataque dele. É muito baixa. Então se você não saber utilizar. Provavelmente você não vai fazer uma diferença. Mas se você saber utilizar um Tank. Você pode assustar. Muita pessoa. Facilmente. E também. Para finalizar. Tem o Battle Bass. Sim. É uma estratégia. E também. É conhecido. Como praticamente. Tipo. Um dos tipos de. De especialidade. Tipo. De Uau. Sweeper. Essas coisas. Estou falando agora. Por que? O Battle Bass. Nada mais. Nada menos. É um Pokémon. Que as vezes. Tanca. Tanca um pouco. E ele. Aumenta o status. De si próprio. Para estar passando. Para um outro Pokémon. Normalmente. Eles usam o Battle Bass. Para estar passando. Está tudo. Para um Pokémon Sweeper. Porque o Pokémon Sweeper. Normalmente. São aqueles Pokémon. Que precisa. Que tem. Na verdade. É o Nash Plod. Que aumenta o seu. Seu. Seu especial ataque. Tem. Sword Dance. Dragon Dance. Calming. Enfim. São. Algos que aumentam. Seus status. Normalmente. Esses Pokémon. Tem isso. É. Então. O Battle Bass. É basicamente isso. Ele tem um golpe. Para se curar. Se. Para aumentar. Sua defesa. O seu ataque. Depois. Eles usam o Battle Bass. Que é um golpe. Passa para um outro Pokémon. Que você deseja. Esse Pokémon. Entra em campo. Já com aqueles status. Porém. Você tem que tomar. Muito cuidado. Para você não estar. Com status negativo. Porque isso também passa. Então. Você tem que saber. Utilizar muito bem. Essa estratégia. É basicamente. Isso. É um conceito. Bem básico. Mas tem vários. Vários outros. Tem Pokémon. É. É. Povit. Tem Pokémon. Suporte. Tem Pokémon. Cleric. Tem vários tipos. De estratégia. Nem questão. Como é chamado. Esse Pokémon. Aqui. Né. Então. Eu teria que ficar. Muito tempo. Explicando para vocês. Mas. Hoje. O que eu vou mostrar. Para vocês. É a potência. Da estratégia. Battle Bass. É muito boa. Essa estratégia. Eu gosto muito. Eu sempre utilizei. No modo competitivo. Porque é difícil. É. Normalmente. Só a cara que tem bastante experiência com isso. Ou que já passou por isso. Ou que faz isso. Consegue se livrar de um Battle Bass da vida. Porque é muito chato isso. É muito chato mesmo. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Se livrar de um Battle Bass da vida. Se você tem um Taunt. Taunt. É um golpe. Né. Um move. Que impede do Pokémon. Estautizando qualquer tipo. Que aumenta os seus status. Basicamente isso. Mas são poucos que usam. Né. Então. Por isso que. Muitas vezes. Caiu muito fácil nisso. Porque uma vez que você. Utiliza o Battle Bass. Ele vai virar uma bola de neve. Se você não saber lidar o quanto antes. Já era. Já era. Já era mesmo. Aqui. Eu coloquei o Umbro. Como exemplo. Porque ele é bastante usado. Mas o Pokémon que eu mais gosto de utilizar. É o Togekiss. Porque pra mim. É um Pokémon que tem uma resistência legal. E tem uns golpes legais. Já que eu gosto muito do Gengar. Então. Por que que eu vou usar o Battle Bass com ele? Porque nele. Eu estou usando o Neste Plode. Que é nada mais nada menos. Um golpe que. Aumenta. O seu especial ataque. Então. Eu gosto de usar muito ele. Ele tem um Host. Para recuperar meu HP. Caso eu leve alguns danos. E tem um golpe básico. Caso eu sei que eu. Vamos supor. É um lutador. Então eu sei que eu vou dar dano voador nele. Eu uso ali um golpe voador. Uso mais um Neste Plode. Uso um Host. Vou usando. Mato ele. Até ele. Jogar outro Pokémon. Que eu sei que eu vou morrer. Eu uso um Battle Bass. Transfiro para o meu Gengar. Para o outro Pokémon que eu queira. E ali eu finalizo tranquilamente. Até o time do cara. Se for preciso. Beleza? Então. Vamos lá. Vamos mostrar como é que essa estratégia. Do Battle Bass funciona. Primeiramente. Antes de começar isso. Eu sei que muita gente vai ficar bravo. Mas eu vou estar explicando. Então o golpe de cada Pokémon aqui. Aqui o Fernapel. É um Pokémon muito conhecido. Como Wall Break. Como eu sei. Eu dei de exemplo ali. Pelo fato de eles terem. Uma força bruta legal. Uma defesa razoável. Um speed da hora. Pode ver que eu estou utilizando. Uma Natura. Que não tem nada a ver com a dele. Ele já tem um status. Muito bom. Comparado a essa. Então ele tem uma. Você consegue ter um move. Poo com ele. Muito grande. Você pode usar. Um golpe que é focado. Mais em especial. Um golpe focado em força. E deixa o cara meio confuso. Na hora de atacar. Você tem um leque muito alto com isso. Mas sempre é bom. Ter um sword de dente com ele. Para você ter uma potência massa. A Blitz. Infelizmente aqui no Pixelmon. Ela é um Pokémon muito fraco. Muito, muito fraco. Mas no modo competitivo. Ela é um dos Pokémon mais irritantes que tem. Pelo fato do seu HP ser muito alto. E ela tem muitos golpes. Como o Protect. E aqui eu coloquei um Simi para dar dano básico. Tem o Whis. O Whis é um que recupera seu HP. Então você pode transferir esse Whis para outro Pokémon usando o Baton Bass. É algo bem legal isso. E aqui tem o famoso Gengar. Eu estou usando uma estratégia bem básica. Que é o Hipnose com o Dream. E eu tenho o Destino e Bomb. Caso eu veja que eu fique em algum perigo. E aqui tem o Sizzle. Que tem os seus golpes mais fortes. Que tem que é o Super Power. É 124. 100%. Esse golpe é muito zika. E tem o Bug. Caso eu precise de algum golpe Bug. E tem o Sword Dance. Obviamente o Sword Dance tem que ter também. Porque enfim. É um Scissor. E ele depende bastante de velocidade de ataque. Ele fica um monstro com velocidade. E tem o Bullet Punch. Que é um dos golpes mais fortes que tem do Scissor. Ah. Basicamente é isso. Esqueci de mostrar o Snorlax para vocês. Perdoem. E tem o Snorlax que é como conhecido como Pokémon Tank. Aqui eles tem dois ataques básicos. Que vai ser meus dois únicos ataques de dano. Quando eu vejo que eu estou morrendo. Eu uso um Reset. Reset ele recupera totalmente o meu HP. O problema é que eu fico dormindo. Aí que entra o Slap Talk. Que é aquele golpe que vai fazer eu atacar dormindo. E como eu só tenho esses dois golpes de ataque. Então vai ser um desses dois. Vai ser aleatório. Mas enfim. É um golpe muito bom. Daí quando você sai do sono. Se você ainda tiver com o HP resolve. Você usa mais o golpe. Se não tiver. Você usa outro Reset. E fica nesse loop aí. Até. Enfim. É um loop legal. É um golpe legal para se usar com Pokémon Tank. Principalmente com o Snorlax. Que tem uma defesa razoavelmente alta. É isso aí. E olha só. Eu ganhei uma capinha. Que bonitinha né. É um coelho. Eu espero que o cara não pegue de volta. Tem gente que pega. Nossa. Muito bonita véi. Muito obrigado quem me deu essa capinha. Eu não sei quem for. Mas um beijo. Um beijão para tu. E um abraço. Mas o vídeo foi esse galera. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Para eu estar soltando uma segunda parte. O que seria essa segunda parte. Seria explicando sobre. Branding. Pokémons perfeitos nesse caso. Eu vou tentar fazer um algo básico. Dos pokémons perfeitos. E mais para frente. Daqui a mais alguns episódios. Eu quero fazer algo já. Digamos que perfeito. Estratégia mais complicada. De se utilizar. Mais pensada. Entre outras coisas. Que podem ser utilizadas. Falar mais alguns. Sobre uns itens. Que são as Barry. Que você tem que saber utilizar elas. Porque elas só são utilizadas de uma vez. Enfim. Várias coisas. Interessantes. Que dá para se utilizar. Enfim. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like. Comenta. Se inscreva no canal. Não me deixa de seguir no Twitter. Que é arroba SkyMS. E é isso aí. Eu vou nessa. Falou. E foi. Vídeo meu. E dessa vez galera. Eu estou com uma série nova. Só que.